A gente lá no outro bairro, lá perto de casa, tá sabendo desse evento aqui. E a gente falou que tinha mais de 500 pessoas. A Bibi vai gravar daqui, quando a gente escondia. E a galera vai ficar louca quando vê o vídeo, pensando que tá louca a dona, entendeu? Então, quando a gente canta essa reforma de uma vez, a gente faz aquela festa, entendeu? Não é não, Bibi? Não é não, Bibi. Vai começar, hein, Bibi? Tá lotado, 500 pessoas. Amém. 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 Amém.